Oi gente, estou aqui no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2, vamos conhecer o Steakhouse ali, o Prime, General, usando o Dragon Pass de graça. Só para você se locomover e saber onde que é, é a sala VIP Plaza Premium Lounge antes do embarque, essa sala aqui, ela está antes do embarque, tá? E depois, nós temos aqui o Terminal 2, tá? Então, a sala VIP ali, ó, a Plaza Premium Lounge, a sala VIP Plaza Premium Lounge antes do embarque, né? E aqui, você vai seguir reto, ó, vamos seguir reto, mais uma para você se locomover, tá? Você vai ver esse ponto de embarque, né? E aqui do lado, aquela Boliviana Airlines, então é só você se lembrar dessa companhia aqui, ó, então o restaurante está próximo aqui, ó, tá? Então, ó, Boliviana está aqui, ó, então você vem reto, ó, tem um câmbio do Safra, Terminal 2, você viu ali a Sala Plaza Premium Lounge, vai seguir reto, vai ver a Pizza Hut Casa do Pão de Queijo, ó, tá vendo aqui em cima? E, a esquerda, aqui, vai estar o restaurante General Prime, tá? É ali que nós vamos embarcar, tá? Ó, tem um Mac Café do lado, tá, ó, serve milk shake, esse Johnny Walker aqui é uma delícia, tá, ó, e o buffet, o cardápio, ó, ó, pra vocês verem, o cardápio, ó, pra vocês terem noção, o cardápio, e nós vamos almoçar aqui, você pode estar aqui no aeroporto de Barulhos, com o Dragon Pass, Visa Airport Company, e comer de graça, sem precisar embarcar, então você pode trazer alguém aqui e acabar almoçando aqui de graça, né? E nós vamos ao Take House, que é o General Prime Steak House Burger, tá? Meus amigos, minhas amigas, pra quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há sete anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube, nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, pra quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, Imersões de Passagens, tem o e-mail direto comigo, e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho pra vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão, e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube, e também mandar um contato pra nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Deixa eu mostrar pra vocês quem tá comigo aqui, ó, olha aqui, ó, olha lá, olha lá. Olha o Rafael aí, ó, Rafael, vem cá. Olha a minha mamãe, aí ó, a gente vai almoçar aqui no Garulho. Rafael, como foi a primeira avião? Foi, legal. Hã? Gostei. Gostou? Tá com vergonha? Ele aqui, lá na live, na fábrica do Playstation. Vamos pro Playstation? Aqui, ó, ali é o General Prime, tá? Então a gente tem esse elevador também, mais uma casa de câmbio do Safra, tá? Mais uma casa de câmbio do Safra, e ali, ó, o General Prime, que vocês vão poder ver. Eu vou pedir pro Edinho, eu vou pedir pro Edinho chegar e perguntar, e eu vou gravando, vocês vão ver o Edinho falando. Ó, tem um Mac Café do lado, tá, ó, serve mil que chega, esse Johnny Walker daqui é uma delícia, tá, ó, e o buffet, o cardápio, ó, pra vocês verem, o cardápio, ó, pra vocês terem noção. Então, o cardápio, e nós vamos almoçar aqui. Você pode estar aqui no Aeroporto de Barulhos, com o Dragon Pass, Visa Airport Company, e comer de graça, sem precisar embarcar. Então você pode trazer alguém aqui e acabar almoçando aqui de graça, né? E nós vamos pro Steakhouse, que é o General Prime Steakhouse Burger, tá? E também tem um andar aqui, ó, que você pode subir ali em cima, também ali, ó, que é como se fosse um restaurante do Paris 6, tá? Então é aqui de almoçar e comer à vontade. Visa Airport Company, tá bom? Gente, eu vim pra cá porque lá tem som, só pra vocês entenderem bem, então. O que acontece? Nós tivemos que pegar quatro acessos, tá? Eu, Edinho, meu sobrinho e minha mãe. Então o que aconteceu? Nós somos obrigados a emitir em quatro cartões diferentes. Então o Edinho usou o cartão dele, eu usei três cartões Dragon Pass diferentes. Gente, mesmo o cartão sendo ilimitado, igual o Dux, igual o Eterno, igual o Altos, ele não permite você usar ilimitado para convidados. Então mesmo o cartão sendo ilimitado, aqui no General Prime, só aceita um cartão por pessoa. No entanto, se você tiver três cartões, quatro cartões, você pode passar um, cada um, diferente do outro. Então eu passei cartões, numeração diferente, ó, pode ver, ó, numeração 2988, 6888, 34888, Por que isso? O Edinho usou um dele e eu usei três cartões. Eu usei o Dux, a Porto Seguro e usei o Eterno. Eu usei três cartões que permitiu que minha mãe, meu sobrinho e eu tivesse acesso ao General Prime. Já o Edinho usou o dele, tá? Então se eu quisesse usar quatro, teria também para usar para o Edinho. Se é o cartão, por exemplo, do Seas Prime, que é um convidado e um titular. Só pode usar um acesso do titular, não pode passar para convidados e o seu acompanhante tem que ter um. Como é 32 dólares e o valor aqui em média é 59 reais o buffet, ali é um buffet, eu vou mostrar para vocês o buffet, mas eu não vou poder falar qual é a música. Mas tem um buffet acontecendo lá e você pede uma carne e mais um buffet pelo preço da carne que você escolheu. Então, por exemplo, nós pegamos um buffet ancho custa 79 reais, não é isso? Isso. Então, pagamos 39 reais para comer à vontade, mais as bebidas, pelo preço 32 dólares. Então, aqui nós temos 32, 32, 64, 96, vamos falar aí uns 130 dólares, né? A gente vai gastar mais ou menos aqui, vezes 5, vai dar mais ou menos uns 400, 500 reais, né? 500 e pouco reais. Então, vai sobrar muito dinheiro ainda, tá? Para gastar. Mas só para vocês entenderem que o General Prime é aqui, é no térreo, é antes de embarque e só aceita um cartão por pessoa, mesmo sendo ilimitado, tá? Aqui você pode usar o Visa Airport Companion, não tem acesso ao Priority Test, nem ao Lounge Key, somente ao Visa Airport Companion. E é muito legal porque você não precisa embarcar para comer. E olha que tudo é legal, inclusive lá atrás tem um andarzinho em cima, você pode subir também, eu vou mostrar para vocês. Mas eu não vou falar por causa da música, como da diretora, mas olha, é bem legal, é de graça e vale muito a pena. E olha, é de graça e valeu, é de graça e valeu. E olha, é de graça e valeu, é de graça e valeu.